Recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas, é o convite do Senhor pra mim e pra você que quer viver a Semana de Tentecortes, essa experiência na infusão do Espírito de Deus. Nesse ano o nosso tema é esse, os meus ouvidos já ouviram falar de ti e agora os meus próprios olhos te viram em Tentecortes. Glória a Deus por essa palavra e a você que nos acompanha pela rádio, pela TV, venha participar conosco, faça a sua caravana e faça parte dessa Semana de Graças que nós vamos começar do dia 17 de maio até o dia 24. Contamos com a sua oração, com a sua dedicação, com a sua oferta, com a sua contribuição. Nos ajude a realizar essa graça de Deus que é a Semana de Tentecortes. Deus te abençoe.